Música 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 Estamos aqui abrindo nosso primeiro bloco de cobertura do Distrito da Escola de Samba de Santos a lado do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa Hoje é um dia de coroação aí de um trabalho de ano inteiro, né Paulo? Até gente que não participa tão diretamente que é nervoso, né? Com certeza, né? As comunidades das escolas aí trabalham durante o ano inteiro a gente vê esses minutos aqui na avenida, mas isso resume o trabalho de um ano inteiro as pessoas se dedicando, fazendo fantasia, abordando fantasia, gerando emprego porque o carnaval gera emprego, renda dentro da economia criativa e a gente está muito feliz de consolidar nesse dia de hoje na avenida o povo alegre, quem está desfilando feliz, quem está na arquibancada feliz a gente trabalha pra isso, são mais de duas mil pessoas que trabalham na organização do carnaval e quando a gente vê as coisas acontecendo dessa forma a gente fica muito satisfeito e nós passamos aí, não é Paulo? um período de instabilidade econômica no país inteiro e evidentemente que acabou afetando também o desfile mas, por um outro lado, a gente observou que as escolas tiveram que se superar naquilo que elas têm de melhor que a criatividade com certeza, Pedro uma medida que a gente adotou enfrentamos grandes desafios econômicos a maior crise dos últimos 80 anos do país mas mantivemos o carnaval mantivemos a tradição viva do carnaval acho que o pior momento já passou mas nos anos anteriores, muitas cidades deixaram de fazer o carnaval, cancelaram foram mais de 70 cidades, né Paulo? exatamente, a gente manteve que o carnaval é uma tradição fizemos um esforço que valeu a pena mantivemos aí a tradição viva e o que a gente tá vendo aí é um belo espetáculo que ano a ano tenho certeza que vai evoluir e a gente sabe que o carnaval gera emprego e gera turismo também hoje a notícia é que nós temos uma ocupação hoteleira bem significativa, perto dos 75% o que é uma prova de que deu certo essa antecipação, né Paulo? com certeza, Pedro a gente vê pelas arquibancadas lotadas as escolas abraçaram e solicitaram a prefeitura que mantivesse essa antecipação essa foi uma decisão das escolas fazer uma semana antes e o espetáculo da forma como ele tá sendo apresentado hoje mostra que essa foi uma decisão acertada, né? Santos da largada do carnaval brasileiro é a primeira cidade a fazer o desfile e com certeza com uma qualidade cada vez maior e falar sobre a economia criativa sempre vai sediar enquanto o Mundial da Economia Criativa grande orgulho pra cidade também em 2020, né? Exatamente, Pedro é o maior evento de economia criativa do mundo feito pela ONU, pela UNESCO em 2020, em junho a cidade vai receber esse evento e o carnaval é o símbolo da economia criativa, né? então é muito importante a gente reforçar essas traduções ano que vem vamos receber gente do mundo inteiro dentro desse evento diversos países representados mostrando todo o potencial, toda a qualidade e todo o talento santista é... é... a entrada não é mais projeto não é mais proposta é obra, né? as coisas estão de fato acontecendo e vai ficar realmente muito bacana a nova entrada da cidade e a ponta da praia que nós vamos fazer uma grande transformação também com recursos privados sem colocar recurso público que é muito importante dentro de uma visão de parceria de somar esforços com a iniciativa privada para entregar o que a população precisa é a bola aqui da nossa presente no fundo social de solidariedade marinheiro Barbosa curtindo o carnaval de Santos aqui a gente está vendo, né, marinheiro ano após ano o resgate e a recuperação da grande tradição que Santos é um dos maiores carnavais de escola de samba do Brasil, né? a SOS seguramente participou disso e está feliz com a... com esse resgate, não? sem dúvida e esse ano então bastante feliz com a volta das arquibancadas aqui, né? que o povo solicitou foi atendido porque quem gosta de carnaval quer ver da arquibancada acha que tem preferência então nós estamos aqui com a... uma festa do povo é uma maravilha alegre as pessoas as pessoas se envolvem são... eles trabalham o ano inteiro para chegar nesse dia desfilar eu parei aqui com a maior certeza que... a marinhez deve ter, né presenciado belíssimos desfiles e o nosso saudoso pagó Paulo Gomes Barbosa era um grande apaixonado pelo carnaval, né? sem dúvida desfilava até em escola de samba ele gostava bastante nós herdamos isso, carnaval carnaval dá no nosso sangue, né? porque é a festa do povo, né? e aí assim essa tradição toda está voltando, né? a gente percebe até pela velocidade com que os ingratos se esgotaram a gente percebe que o Santista está voltando a dar valor ao desfile da escola de samba e o fato de ser uma semana de carnaval também ajuda, né? sem dúvida só o Rio de Janeiro está na nossa frente, né? só o Rio de Janeiro, né? e a gente chega lá quem sabe, né Maria Inês? olha, a gente não pode deixar de mencionar nós temos aí alguns dias de chuva intensa, né? e o Fundo Social Solidariedade sempre de mangas arregaçadas sempre trabalhando sempre no dinâmico com as suas voluntárias as suas voluntárias a Maria Inês capitaneando está recebendo doações para as duas pessoas que ficaram desamparadas nas enchentes, né? sem dúvida a gente não pode se queixar qualquer movimento que haja pedindo a gente tenha um retorno muito rápido Santos é a terra da caridade é a terra da liberdade sempre nós estamos também aqui quero falar para você o carnaval é uma festa do povo mas é uma festa da solidariedade porque nós temos aqui nove entidades explorando a para-venda de seus quitutes e isso ajuda muito eu estive passando por algumas eles estão muito satiscentes com o resultado porque é uma noite agradável quanto mais gente vier melhor será para eles então isso para nós é muito bom além de ser uma diversão é um ato de solidariedade da vila vem cantar mande lá a liberdade a igualdade está no mar vem aprender lá e surgiu surgiu em uma tribo da vida foi de rosa eu sou presidente da câmara municipal de vereadores foi ano passado nós estamos aqui conversando estava chovendo que é uma dificuldade natural mas imprevisível e a nossa economia está num momento né mais complicado aí tu pode dizer que melhorou mas comparado com os anos anteriores ele teve uma melhora e o carnaval qual a tua avaliação até agora tem uma melhora também nos desfiles? eu acho que sim Pedro pode ser bastante com bastante sinceridade eu estou muito feliz é estou muito contente acho que o carnaval de santos está revivendo os grandes carnavais principalmente do meu tempo lá de trás dos anos 70 Santos volta realmente a ter uma condição muito melhor e a gente estava comentando aqui Rui nunca é demais a gente colher a impressão de quem conhece o assunto o fato de também de ser uma semana antes do carnaval a realização dos desfiles ajuda bastante também porque muita gente gosta de viajar hoje vamos para clubes enfim o fato de ter uma semana onde nenhum outro lugar tem carnaval não é feriado ajuda demais olha eu vou te ser bastante sincero Pedro eu não acreditava é no começo eu fui contra no começo eu fiquei desconfiado eu falei não vai dar certo mas eu agora estou vendo o que está dando foi por uma questão circunstancial né que foi quando a grande rio homenageou Santos quando fomos lá saindo a grande rio mas eu acho que está muito legal eu estou muito feliz eu acho que a cidade de Santos consegue resgatar aquele carnaval em tempos aureis né eu acho que Pedro eu não sei se eu estou muito empolgado muito emocionado pelo que eu estou vendo aqui hoje mas eu estou tão feliz de saber que o carnaval de Santos volta a esse estágio mas me parece que é um sentimento comum todo mundo com quem a gente conversou estava mostrando esse entusiasmo agora deixa eu falar com o Rui sobre um outro resgate e de um assunto que ele tem demais na hora do Carnaval que é o futebol né eu tenho visto o Rui com muita satisfação a realização dos campeonatos aí da Varza de cinquentão sessentão que nós estamos na final agora há pouco tempo e você é um grande incentivador disso né Rui na verdade eu saí da Varza né por exemplo hoje nós temos um problema nós já não temos os campos como tínhamos antigamente então eu tenho ajudado a promover os campeonatos de 30, 40, 50, 60 eu acho que isso também resgata como tem gente voando baixo com essa idade né Rui tem gente preparada e com uma vontade tremenda então Santos também volta a ter ido porque Santos porque Santista e Xabaquara sempre se privilegiaram de ter esses jogadores nas suas equipes então nós precisamos motivar até chegar ao Campeonato Amador e poder fazer uma escada para que esses jogadores voltem ao cenário do futebol Brasil Eu venho desde 4 anos de idade nesse bairro mesmo do Zona Noroeste eu nasci aqui então eu comecei na Príncipe Negro há 60 anos atrás e aí eu fui passista cantei tudo numa escola de samba eu fiz eu tenho vários prêmios fui o cidadão samba fui o cabo do samba sou embaixador e esse ano Deus me agraciou e eu sou o remono da cidade o remono da poder minha história no carnaval na verdade começou em Cubatão foi a primeira escola que eu desfilei Nações Unidas eu recebi um convite depois de dois anos lá eu recebi um convite em Santos pela Real Mocidade Santista que é a minha escola atual na qual eu representei no concurso e ganhei como rainha do carnaval pra mim assim é uma realização pessoal o carnaval eu amo muito o carnaval então assim eu poder levar alegria para as pessoas levar o amor às vezes a pessoa está com algum problema mas um abraço que você dá um sorriso que você solta muda todo dia e o carnaval é isso é alegria então eu só tenho que agradecer é muito gratificante pra mim eu só tenho que agradecer eu tenho 3 aninhos já dançava já saia da escola minha primeira escola grupo especial com 9 anos desde então nunca parei eu fiquei muito feliz realmente chorei no dia mas agora estou muito feliz com o dia do carnaval na flor tia eu tenho aplausos pra essa raça que show meu coração Senhor percebe o sorriso da vida